Boas Plitters, sejam bem-vindos ao Split Scream. Eu sou o Ripa Herrera e trago hoje mais um vídeo de Raft. Ora, já há muito tempo que não trazíamos Raft para o canal, mas vamos ver como é que está a nossa pequena jangada, pequena grande jangada. É de noite e estávamos aqui no meio da construção. Ora, o plano inicial era fazer aqui uma grande torre. Vocês já me disseram que... Oi, estou a ver o tubarão? Não. Já me disseram várias coisas, entretanto, desde fazer baús específicos para cada material. Deixem-me só aqui comer, porque senão vou passar mal. Não é verdade? Ora bem. Aqui está, água filtrada. Não sei se vocês ainda estão com muita vontade. Já me têm perguntado quando é que eu trazia Raft, quando é que eu trazia Raft, mas vocês sabem como é que é, com tanta coisa a acontecer, é difícil trazer todos os jogos, todas as séries para o canal. Ora bem, vamos lá então, continuar aqui as nossas construções. Deixem-me lá ver como é que estão os baús, cheios de latas e essas coisas. Ora bem, lá tenta fazer aqui baús. Se não, nós nunca mais nos orientamos. Ah, como é que é, baús? Ok, dá aqui um craftzinho. Ok, agora não tenho tábuas. Ok, eu tenho que fazer uma sala depois para os baús, mas isso depois será... CTRL-R para rodar. Aqui é o contrário. Agora já dá para meter os baús de lado e não sei o quê. Bom, sementes com fartura. Latas. Trás aqui a mente para aliviar aqui um bocadinho o inventário, porque senão a gente não se entende. Ora bem, o tubarão deve andar a fazer para aí das boas, não é? Água. Siga. Pelo menos de cedo, não se passa nada. E comida também já tá. Ora bem, vamos lá então aqui fazer cordas. Ok? E agora, recolher o nosso espólio. Então. Vê-se para aí o bidão a bater em algum lado, olha lá. Para aqui, quase nem vale a pena que não caia nada. Tua coisinha aqui. Só de quanto a ter cuidado. Ok. Está tudo de relir, não é assim muita coisa, mas... Fazer cordas, tábuas também já temos algumas. Ok. E claro, temos ali aquele lixo todo. Que agora não sei porquê, deu para encalhar aqui. Ok. Ok, está a ficar de dia. Boa altura para fazer construção. E vamos então... Vamos aqui ver. Vamos aqui ver isto. Sempre para aqui. Vamos aumentar aqui. Ok. Tem que fazer uma base bem grande, porque senão... Já não tenho madeira outra vez. Bonito. Bom. O que é que temos que fazer? Temos que ir aos coqueiros. Comer qualquer coisa pelo caminho. Senão... De qualquer forma, também temos... Não sei o que é que é que ela anda a fazer, não é? O que é que temos aqui dentro? Lata. Meu Deus. Isto dos... Então, os cocos vão lá para baixo. Estão a bugar isto. Então, meu... Olha, olha. Sementes, estamos aqui. Ok. Olha lá. Não sei se temos... Cementes ou não. Mas pelo menos... Estamos alimentados. Aqui buscar sementes. Porque basicamente já não há. Ok. O objetivo é conseguir bandeira. Com fartura. Ok. Quanto coco. Ok. Isto também já está bom. Não sei... Não soltou foi cimentos nenhumas. Ah, tá. Cimentos aqui. Então, aqui. Aqui. Tudo cimidinho. Pronto. Já que íamos buscar mais. Fazer cordas. Ok. Temos tábua. Fazer aqui uma voltinha só nos nossos recursos. Ok. Tô coisinha. Tá tudo. Bora lá aqui fazer corda. Ok. Precisamos de comer. Só no estante. E vamos construir. Pois. Pois. Bem parecia. Vamos lá então. Lá ao fundo. Onde é que é? É um coco. Oh. Shit. Caraças. Para as latas. Lá para dentro. Lá veio o tubarão. Ok Um pequeno de mais estas coisas Bom, agora já temos Para fazer aqui mais qualquer coisa Vamos fazer flores Ok, precisamos de 8 pilares Olha, o sobranjo aqui vai Muito gravei aqui O que fazia desde ele, lembra isto? Ok Vamos fazer pilares Acho que aqui dá, não é? Então, vou andar aqui porquê Ah, não tenho latas Ok Tenho que ir a buscar latas Vamos lá Vou fazer aqui o pilarzinho Nesta direção Penso que agora já dá para fazer mais Olha lá, está a ganhar Tudo bugado isto Ok Acho que já dá aqui para fazer uma base para cima E temos que criar aqui mais um pilar Aqui assim Ok, depois para aqui Temos que expandir outra vez Vamos começar a pensar depois de outras escadas ainda Para cima Ok Aqui é o sítio onde estamos a construir Ok Vou fechar aqui esta parte Se eu tenho aqui um pilar Penso que dá Aqui Não? Está a crescer Está a crescer Oh, saborão Pecana Aqui esta caninha Ok Porque antes disso temos aqui muita coisa para recolher Deixa-me lá fazer aqui Corda com fartura E comer Já está a tossir-se toda Que possa Uma pessoa descuida-se um bocadinho Ok Comida aqui é pior Vamos buscar Pessoal Estes vídeos custa assim desenvolver um bocadinho Mas Temos que fazer não é As bases todas Fazer ali uma torre gigante ali daquele lado Ok Desta vez Apetece-me peixe Para não comer sempre as mesmas coisas E Basicamente Coloquei batatas Ou mais Vamos continuar aqui o nosso trabalho Vê destas bocadinhas todas Faz a corda Subir aqui a nossa torre Tem que ser aqui uns pilares Ah, já me enganei Deve ter sido aqui ao meio Já me enganei Ok Vamos lá ver então Pois Que ganho por isso Ah, fica bem Peraí lá Se calhar vou fazer aqui A próxima Próximo sete escadas Aqui Não pensei que é meter aqui A frente nada Ah, está um bocado resminho Isto, está, está Isto é das escadas Outra vez Ok, precisamos de mais É uma armadeira Ai Bom, preciso de comer Já tenho que fazer aqui um fogareiro deste lado Ok Que vale é que o peixe nunca apodrece aqui Ah Ok Estamos a comer bem Precisamos de materiais Ok, muita coisinha boa Adoro loot Olha, já andei a fazer a janera Deixa eu estar aí, que é para eu perceber o que é que está a mais Ok, vamos apanhar aqui antes o peixe Tá E Temos aqui mais construição Ok Ok Cá em cima está totalmente tapado Precisamos de outras escadas, já temos duas de acesso e precisamos de uma terceira aqui depois Minha cena é ligar esta cena ali depois por cima Mas não dá porque precisamos sempre de uma infraestrutura por baixo Basicamente não dá para fazer pontos nem nada disso O que é pena Queria só fazer uma ligação por cima e obriga-me a fazer toda esta estrutura Pronto Pronto, já quase que isto é uma cidade Não é? Não é? Vamos começar a fazer aqui também Então É Está a ganhar forma Vamos lá sim Vamos lá-se aqui Ok Isto está a ficar com um tamanho, olha lá Temos depois tapar isto aqui para aqui E fazemos depois aqui uma cabana ou assim qualquer coisa E pronto, vamos chegar por aqui Foi só para matar saudades Obviamente que Nada acontece assim demais neste jogo além disto Não há assim grandes emoções Mas estão a ver A nossa segunda base está a ganhar um tamanho espetacular Ali a primeira Vamos qualquer Temos ali o nosso pontão E ali o pôr-de-sol É bom pessoal, digam o que é que vocês acharam Se já estavam saudades ou não Se calhar o próximo vídeo vamos esperar Para uma próxima versão do jogo Porque Se não vou estar aqui só a construir E não sei realmente Qual é que é o interesse A se tornar repetitivo Obviamente Ok pessoal Mas digam vocês Dêem opiniões O que é que posso fazer Para animar mais isto Ou se realmente esperamos então Para uma próxima versão Para a gente ir vendo Como é que o jogo veio evoluindo ao longo do tempo Ok pessoal Obrigado então por assistirem Um grande abraço Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma